E aí, galera, sejam bem-vindos, muito obrigado a todos pela ajuda, vamos a abordar aqui do nosso aeronave, um Airbus A330i da Coreia Online. Vamos estar saindo aqui do aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Vamos fazer um táxi aéreo aqui, né? Muito obrigado a todos os tais, sejam bem-vindos, se quiser deixar aquele like para fortalecer, muito obrigado. A Coreia Online, bateu no aeroporto de Guarulhos, vai, né? Vamos dar pra ter se nele. Vamos lá. Vamos se consegue decolar. Tá muito lento. Tem que atingir aí cento e... Quarenta e nós, aproximadamente, aí. Três e cinquenta por hora, né? É, espírito. Vamos lá, vamos nós. O bicho é pesado, hein, velho. Quase não levanta, pô. Ok. Muito obrigado a todos, tá? O que é isso? É, meu Deus. Certo, tá-se bem-vindo. O F2, 2, 0. 2, 4. Ok. Ok, né? Coréia Então é bonitinho aí o nosso Airbus, né? Da Coreia Rapaz Ok Muito obrigado a todos vocês, bem-vindos Fiquem à vontade Ok 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 Estamos aqui com o 4 de room, estamos aqui em baixar tudo né, para pesar de ser perto aqui, nós vamos muito alto, muito obrigado a todos os seus bem vindos, saímos da linha virar cópice, é amigos, potência quente render, né, então, ok, 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 ok Tá preguicinha lascada, hein, velho, não sei, tá de 29 anos aqui pra chegar no nosso destino, né, que é o aeroporto aí de Guarulhos Grande São Paulo. O sol hoje está aí a 25 grau, com ventos intermitentes aí, a 36 caiu embora, estamos baixando aqui já, em breve vamos posar aqui no aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo. O nosso Airbus A1339, Coreia Airbus. Prefixo HL7720. Sobrevendo aqui Vazia Paulista. Vamos botar aqui o nosso Cockpit. Até que é rápido o voozinho aqui, né, no máximo aí E continua o outro, o voo. E é isso aí, né, cara, isso. Ok. Seja bem-vindo, muito obrigado pela ajuda. Seja bem-vindo. Estamos a ver aqui do nosso Airbus A330 aí, da Coreia Airbus. Estamos com 7 minutos de voo. 19,9. Vamos posar aqui o nosso destino, que é o aeroporto aí de Guarulhos, na grande São Paulo. Já estamos ensinando aqui o nosso processo embelecido. E aí, meus amigos. Ok. Tomara que eu me pose no lugar errado, né. Tô com um vídeo, né, comigo, que é o nosso abril. Vou explicar no meu nome. E aí, a melhor palavra, é a melhor palavra, inclusive, com um exercício também. Então, vamos dar o meu novo e depois dar o meu novo Obrigado, do meu novo, que é a melhor palavra, né. Então, vamos dar o meu novo local. E agora vamos lá, ah, zu, um novo bolo. 6,5 minutos da zona pra ver o nosso destino. Valeu, comecei. Vamos lá, ah, 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 ahno. Ah, ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah. Vou tentar fazer uma aproximação no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Aí eu vejo a pista. Vou ter que virar a direita, só não sei como que eu vou encaixar o trem de pouso. Até porque eu não estou vendo a pista. Vou ter uma pouso aqui na R22. R22. Contagem de São Paulo, aproximação em R29. Deixa eu só baixar aqui o trem de pouso. Onde é que vocês são bem-vindos? O que é que eu falo? O que é verdade? Ok. Mano, ainda não vejo. Agora estou vendo. Nós vamos entrar ali na... Vamos ter que ir reto e fazer uma curva A direita, ok? Bem... Um... Um... Mais um pouco Eu vou entrar ali na A Torre já liberou aí Qualquer uma das pessoas está para nós Então a pisca é quatro direita Então vamos lá Temos com nove minutos de voo A bordo da nossa aeronave Uma R-330 900 E da Coreia R-1 Um pouco na frente E nós já vira aqui a direita Já baixei aqui o trilho de pozo Porque em caso de emergência Fazemos aqui Um pozo aqui forçado Ok Agora eu já Eu acho que aqui já dá para virar né mano Deixa eu ver se dá certo aqui Ok Estou vendo a pista ali ainda Vamos agora E lá vamos nós hein Atenção articulação Pouso autorizado Tem que alinhar ele ali E aí Eu acho que eu dei a volta grande demais né mano Eu acho que eu dei a volta grande demais né mano E aí Eita lasqueira Eita lasqueira Qualquer coisa eu faço uma Uma remetida aqui já era Há caminhada Um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não esquece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar uma pichada de fibrilação, preparar para o impacto. Caraca, foi baixo demais. Estacionamento. 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 Vou pegar esta pista aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estacionamento. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho de potência aqui. Vamos lá. 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 Ok. Aí. Só me ligar aqui a aeronave. Colocar. Chamar a torre, acessamento e avajamento, ok. A roupa. Ok. Bagagem. E é isso, amigo. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.